Bom dia com alegria! Hoje temos leitura divertida. Camila, pra você, beijo de livro. É, a novidade é que temos hoje uma arca inteira de livros. É, mas pra começar a falar dessa arca, eu preciso puxar essa história. Preciso puxar, ó, e tecer essa história. E eu vou tecer assim, ó. Amigos, amigas, que iriam todos escutar, convido vocês pra tecer o fio. O fio da história da arca dos livros. Tece, tece, tece a história assim. Desce a história todinha para ouvir. Puxa, puxa, puxa a história assim. Puxa a história todinha para ouvir. Amigos, amigas, que irão todos escutar. Quem escreveu? Vera Nóbrega, eu e Fred Braga. E a história vai começar. Era uma vez. Lá, numa biblioteca, a professora Sarita e um monte de crianças. Tinha crianças de todas as idades. Mas sabe que tinha adultos também? As crianças estavam sentadas. E a professora começou dizendo. Crianças, eu tenho uma história e essa história fala de uma arca. Mas essa arca é a arca de Noé. E há muito tempo atrás, no lugar longe, muito longe daqui, Noé soltou uma pomba branca, que voou, voou. E foi pra bem longe. Ela saiu, ó. E essa pomba, ela tinha uma folhinha verde. E Deus havia perdoado a humanidade. Foi aí, então, que uma das crianças, a Maria Luísa, de cabelos todos enroladinhos, ela disse assim. Ô, professora, peraí. Sarita, como é que uma pomba branca trouxe uma folhinha de árvore, árvore de oliveira, se Noé salvou apenas os animais? Não estou entendendo. Calma, calma, menina. Tenha um pouquinho de paciência. Sarita explicou detalhado que as plantas, elas vêm de uma sementinha. É, e depois elas vão brotando, brotando, brotando. Mas aí, essas sementes, elas vão se desenvolvendo. Mas Pedro Henrique ficou lá olhando de longe. É, os vegetais brotam, florescem novamente e depois produzem e morrem. Mas peraí, e os homens? Os animais? Como é que acontece isso? Pedro Henrique, o menino treloso, pimenta mesmo. A gente chamava ele de pimentinha. Mas ele tinha um cabelo assim, meio galego. E ele tinha, ó, isso. Peraí, dentro da arca de Noé, só tem os bichos. Mas espere, Pedro. A história não terminou, não. Ih, calma, crianças. Essa arca, você vai conhecer fio por fio. Mas pra você conhecer essa história, crianças, vamos entrar na arca? Chama o elefante. Elefante! Elefante! Olha a tromba dele. Um elefante incomoda muita gente. Calma, eu tenho uma música pra vocês. Ei! Eu quero ser um livro. Não, elefante. A arca dos bichos, a arca dos livros, tudo é semente e tudo está livre. A arca de Noé, a arca dos bichos. Eita! Tem música? É. Tem CD? Tem. Você encontra lá nas livrarias, nos espaços culturais. Vem, crianças. Vem pra cá. Vem na livraria Jaqueira. Aqui você encontra a arca dos livros, a biblioteca, a arca dos livros, que guarda-se mais novos, também os antigos. A sabedoria. Eita! A sabedoria de que um dia eu preciso. A arca dos bichos. A arca dos livros. A arca de Noé. A arca dos bichos. E assim me contaram, assim vos contei. Crianças, vamos comprar o amigo livro, pra conhecer essa história. Porque ela se encontra aqui, ó. Mas vocês podem encontrar também no tablet. É, está chegando. Vai chegar em áudio. Vai chegar também pra outras crianças. Essa arca, ela veio lá do catamarã. E quando ela chegou, tio Edi, meu amigo, vem pegar na arca. Beijo de livro.